Chegamos ao dia da definição rapaziada, é agora ou nunca, qual será o novo time do Pitbull? Confesso pra vocês que tô começando a ficar meio assustado porque faltam exatamente 3 dias pro fechamento da janela. Aí o Pit tá felizão da vida né, a gente sai como o ídolo eterno do Borussia e ainda sendo anunciado o melhor jogador do futebol europeu dessa temporada. Deixamos o Borussia aí também na Liga dos Campeões nesse Grupo H com o Tottenham, o Betis e o Basel. Chegamos ao penúltimo dia e pintou a oferta, o nosso agente conseguiu negociar com o time do Milan. É um patamar acima, é um time multicampeão de Liga dos Campeões, é um dos maiores times da história do futebol mundial. O Cochetiz é o treinador por lá e o contrato dos caras tá até 2027. São dois anos de contrato e o Pit vai ganhar 213 milhões por ano. Um valor absurdo aí pro nosso artilheiro que é considerado o favorito ao bola de ouro. E olha como tá o time, de centroavante a gente não precisa preocupar ó, que tem aí o Ketelaire, eita 79 no ataque. Tem o Giroud também veterano e ele renasceu na verdade, já tá com 18 anos, 78 de over, vai crescer rápido. Tem o Luca Romero também 78, mas é ponta direita. Caras, a gente vem pra ser titular absoluto desse time que tem uma boa defesa. Tem o Desti ali na direita, tem o Theo Hernandes, ambos 88, o Gábia 80 na zaga, tem um outro zagueiro, o Kalulu 76 apenas. Mas ali no banco tem mais jogadores de defesa. Só não curti muito a parte ali do meio atacante, né? O titular que tá hoje tem apenas 72. Mas olhando aqui no banco tem o Arthur, um meio atacante brasileiro que tá com 80 e 23 anos. Ele ainda vai crescer e com certeza vai ajudar bastante. A gente pode jogar ao lado do Rafael Leão, que é um grande jogador, é muito veloz aí pela esquerda. Temos um ponta direita ali, mais ou menos, mas no banco como eu já tinha visto tem o Luca Romero. E é só isso, né cara? Não tem mais pontas por ali não. Tem um outro ponto à esquerda, o reserva do Rafael Leão, que é o Matheus Gonçalves do Flamengo, né? Ex-jogador do Flamengo, tá aqui no Milan. E é o seguinte, mano, vamos dar uma mudada também nesse cabelo do Pit, porque a gente já tinha utilizado um parecido com ele há um tempo atrás. E vamos tentar modificar, né? Deixar diferente aí pra essa nova passagem da carreira dele. Pitbull acabou raspando a cabeça, hein moleque? Utilizar esse visual aí por algum tempo, cabelo raspado, até a gente definir o novo verdadeiro visual dele. Deu tudo certo então? Olha que camisa linda que a gente vai vestir agora. Pitbull, o enraivado, tá sendo apresentado. E é o Kaká, cara. O Kaká é o novo presidente do Milan. Ele que é ídolo por lá, né? O cara ganhou champions e tudo, foi bola de ouro. O cara brilhou, brilhou demais nesse time, último grande brasileiro, né? Teve o Ronaldinho Gaúcho, teve outros caras aí lendários. Aí o Pit já dá aquele alô pra torcida e ele vai vir fulminante, mano. Eu só espero que a gente consiga entrosar o quanto antes, porque normalmente é difícil, né? Até assimilar aí o sistema de jogo do time. E a parada é tão louca que a gente já vai estrear, tem uns amistosos aí do Brasil, mas já vamos estrear na Liga dos Campeões. E o Milan tá no grupo aí com Vitória de Guimarães, o RB Leipzig e o Real Madrid. É o grupo da morte, mano. Tirando Vitória de Guimarães aí um pouco mais fraco o restante só, dois times fortes. E antes que a janela feche, a gente tá com a número 11 e vou pedir a 9 do Matheus Gonçalves. Treinamento, já conseguimos a habilidade de elástico. E só temos mais uma, não temos mais. Já adquirimos as 10 habilidades possíveis, então já vamos investir aqui em velocidade, em drible e em chute. 6 em todos. Pra quem não tá sabendo, o Pitbull segue 98 e as habilidades são o elástico, 360 graus, o chapéu, a cabeçada, chute de longe, finalização acrobática, já fizemos dois puscas com ela, chute de primeira, especialista em pênalti. Apesar que normalmente a gente perde alguns pênaltis aí decisivos, mas ele também tem liderança e o espírito de guerreiro. Que dá um pouco mais de vontade de condicionamento físico quando o time tá cansado e a situação tá ruim. Grande notícia, conquistamos aí já a camisa 9. Como é uma nova temporada, provavelmente é, cara. Eu acho que eu vou fechar com uma outra patrocinadora, aliás. A New Balance, eles têm poucas chuteiras, cara. Tem essa azul que a gente não chegou a utilizar, tem essa que estamos usando agora, já utilizamos também essa branca. Mas sinceramente, cara, vamos fechar com uma outra grande marca. Já fechamos com a Puma aí no passado e dessa vez eu vou escolher a Nike. Bora que eles têm algumas chuteiras de botinha que ficam bem maneiras. Eu acho que essa amarela vai ser lindona aí nos pés do Pitbull. Amistosos, Brasil 2x0 em Camarões. E 1x0 pra cima da Sérvia, o Pitbull fez o gol da vitória. Time do Milan vem com o Pitbull ali, o Rafael Leão na esquerda. E olha só o ponta-direita que eles contrataram e a gente não tinha visto, hein. 85 de over pra esse maluco. Vai ajudar demais, a gente vai ter um ataque fulminante. E o Arthur tá ali como meia atacante. Então já vem que vem quicando. É mais um episódio, é mais um início na carreira do Pitbull. Um novo time, um novo campeonato e a estreia finalmente chega na Liga dos Campeões. Ele que nunca jogou até o momento e vai estrear no Milan já na maior competição de clubes do mundo. Exceto o Mundial ali também, mas, cara, Champions é mais importante ainda, vocês estão ligados. Deve cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, meus outros canais aí no YouTube. Bora pra cima do Vitória de Guimarães. E olha os donos da casa que começam aí na frente. O capitão do Vitória de Guimarães tocou mais pra trás. Tem chute de longe. Já bota o nosso paredão ali pra trabalhar. Aí o Pit, Rafael Leão. Pit devolve. Já faz a passagem, pede o cruzamento. Chegou na boa, tentou tocar pro meio. Mais uma. O passe não chega. Rafael Leão pega de novo. Aí Pit, um enraivado, já tenta dar o chapéuzinho. Matou no peito. Falta nele. O pezão ali na barriga do Pitbull. O juiz não quis nem saber, ó. Dá uma ligada. Gente, lá, um pé alto, hein. Bateu na cara do Pitbull. Vai o Rafael Leão pra bater. Jogada ensaiada. Jogada ensaiada. Aí, garoto. Gol do Milan. Neto ele. Pitbull. Enraivado. O primeiro chute com a camisa do Milan. Já é o primeiro gol. Jogada ensaiada. Eu sabia, velho. Ali era só tocar. Com o chute que a gente tem, ficaria muito aberto pra fazer essa finalização. E não deu nem chances pro goleiro. Aí Pit. Já tocou na frente. Bolão pro Rafa. Ah, pintou a primeira assistência também. Começou a abrir essa porteira do Vitória Guimarães. E o time do Milan já faz 2x0. Mais uma jogada aí com o Pit e o Rafael Leão. Essa dupla tá prometendo e já tá mostrando desde o primeiro jogo. Vamos lá, Pit. Acompanha a jogada, garoto. Aí na área contigo mesmo, moleque. Sobe. Defesa tira. Na sobra. Vitória de Guimarães. Pitbull pressionou. Mas fez a falta. A gente veio igual o Boi Bravo ali pra desarmar. E acaba o jogo, molecada. Vitória por 2x1. E o nosso goleiro aí comemorando bastante. Porque ele também fez uma boa atuação. Real Madrid também venceu o RB Leipzig. E estamos aí na liderança junto com eles. Vamos fazer a nossa estreia no campeonato italiano. Mas o Milan já fez duas partidas e venceu as duas. E o duelo de agora é outro time 100%. O time da Roma. Então vamos lá. Tem bola rolando debaixo de um temporal aí no San Siro. Vamos ver se o Pitbull, cara, segue aí no foco, na missão. Metendo gol e dando assistência. Pitbull já tenta esconder a bola. Tem jogador caído ali. Tá valendo o lance. É o Pit tentando. Chamou, hein, pai? Vamos lá. Vai pra cima deles, Pitbull. Carregou ela pra canhota. Bateu de direita de canhota mesmo. Só que aí o goleiro desviou com o zagueiro. E por muito pouco a gente não consegue um a zero. Gramado tá escorregando bastante. Muita chuva aqui no San Siro. Pit. Marcação em cima. Pit ou enraivado. Chama, bota na frente e solta a pedrada. É mais um escanteio. E tem bola cruzada. Pit e buu. Pegou mal demais nessa cabeçada. Campeonato italiano não é brinquedo não, hein, cara? Só times fortes ali. A gente vai disputar o título. Mas por enquanto estamos empatando, né? Deixando escapar os primeiros pontos. Bola com Pit e buu. Abriu espaço. Encheu o pé. Goleirão defende mais uma. Aí vem bola. Vem bola cruzada. Goleirão sai de soco. A sobra é do Rossoneiro. O Pit dá opção. E vamos. Vamos na braba. Vamos na braba. Girou 360. Botou na frente. E vai, Milan. Bola sobrando. Ainda com o time. O Pit já pediu. Tentou, chapelou. Botou na frente. Olha o golaço. Que golaço. Gol Puskas. O terceiro Gol Puskas da carreira. Pode anotar aí que esse é nosso, cara. Mais um prêmio do Pit e buu. Que golaço no San Siro. O primeiro gol diante da nossa torcida, né? A outra partida era fora de casa. Aí dá uma ligada. O Pit já levantou ela. Matou na caixa e soltou um foguete de canhotinha. Que golaço, cara. Olha de novo. Mais um ângulo. Caras, o canal ali era se viesse alguém e tomasse o chapéu. Mas só da gente já dominar virando desse jeito. Foi um golaço, Pitbull. Enraivado. O moleque já pega, já mete uma caneta. Vantagem para o roçoneiro. Vamos encostar, hein? Vai, passou. Protegeu. Ah, cara, o Smiley. Ele conseguiu dar o bote ali na hora. Hum, erraram. Erraram nada. O Milan perde de novo. Gramado escorregando. Pitbull patinando. Parece que está no gelo. O único na barreira é o Pit. Olha só. O capitão saiu. A gente já está com a abraçadeira. Eita, aí o Xarai tentou mandar uma bicicleta. Cinco minutos de acréscimo. Pit disparou. Vai receber na braba. Vamos lá, enraivado. Vamos lá, Pitbull. Caprichou. Cruzamento. Um para trás. Golaço de novo, meu garoto. Assistência. Os dois jogos. Dois gols. Duas assistências. E agora esse passe aí para o Pulisic. Estava sem ângulo, cara. Estava muito difícil de bater ele cruzado. E eu estava marcado. Eu preferi fazer isso. E deu muito certo. Que partidaça, cara. Que partidaça do Pitbull. 2x0. Sampdoria. O elenco deles ali. O camisa 10 é o mais perigoso deles. Bola rolando para mais uma rodada da Série A. E tem muito uniforme aí do Milan. Vocês estão ligados que a gente está experimentando cada jogo um diferente. Vamos lá, Pit. Já escapa da primeira. Mas o cara seguiu no carrinho. E teve a falta na sequência. Primeiro cartão do jogo. Aí, mano. Ó. O moleque está ligeiro. A gente está escapando sempre. Mas aí ele deixou uma segunda perna ali. Pitbull. Já solta a bola ali na direita. O time desce. E a tabela vai acontecendo. O Pitbull chega na grande área. Fechou. Pediu ela para escorar para o gol. Caraca, mano. Será que... É. Eu acho que desviou em alguém ali no carrinho do Pitbull. Ou será que essa bola foi para fora mesmo? Vai. Nossa. O goleiro salvou, véi. O goleiro salvou esse lance. É escanteio para o Milan. A queima a roupa ali na finalização do Pitbull. Tem cobrança ali. Vai caprichar. Eles capricham. Pitbull sobe. Mas a defesa afasta. Pouco, né? Sobrou de novo. Vamos, enraivado. Vamos, Pit. Vamos, Pit. Vai, Pitbull. Vamos lá, Pit. Levantou. Deu embaixadinha. Ajeitou para a canhota. Ele está começando a gostar de jogar essas bolas altas. Olha aí. Fizemos duas embaixadinhas. Eu ia tentar o chapéu, mas o cara marcou. Aí foi melhor assim, né? Chutaço. Aí tem mais um escanteio. Mais uma cobrança ali. Bola sobrando para a Sampdoria. Ou não. O Milan recupera. E perde de volta. Recupera de novo. E agora tem Pit. Um enraivado. Cortou para o meio. Falta nele. Na hora que a gente já estava com o chute armado. Não tem o que dizer, ó. Ia meter o chutaço. Falta clara. E dali vocês estão ligados. Bater direta normalmente não acerta. Para encobrir a barreira. Então é jogada ensaiada de novo. Que nem no nosso primeiro gol pelo Milan. Pitbull comemora. E a galera tira a foto do melhor atacante da atualidade no futebol mundial. Pitbull. Aí é a vez do adversário retomar essa posse de bola ali na nossa defesa. Sai da errada do nosso companheiro ali da lateral. Me parece que é o lateral esquerdo. E os caras quase empataram o jogo. Tem mais bola. Aí Pit. Já faz aquelas embaixadinhas provocativas. Espera a marcação. Já corta para dentro. Traz ela na braba. Vamos lá. O tapa na medida. Outra boa jogada do Pitbull. Vamos lá. Vamos lá. Ação time. Ação. Bota para correr. Vai que é tua Pit. Encaro os malucos. Vai para dentro. Vai para dentro. Ah. Adiantei demais. Caraca. Pitbull para cima dos caras. Deu um rolinho ali. Ficou caído. Ah. Mano. Só falta essa lesão. Hein. Véi. Brincadeira. Um início espetacular. Dando. Metendo gol. Golaços. Assistência e tudo mais. Aí ele vem. Toma uma pancada dessa. Depois de dar um rolinho. É estilo futsal. Mano. É habilidade do Pitbull. Aí o Borini. Toma o cartão. E a gente que leva o maior prejuízo. Pitbull está fora. Literalmente fora mesmo. Está lesionado o nosso camisa 9. Nem no banco ali ele está. E acaba o jogo. Conseguimos vencer aí com o gol do Pitbull. Agora é torcer para que a lesão não seja tão grave. Um mês fora, rapaziada. Lesão no ligamento. A gente está em setembro. Então só vamos voltar em outubro. E vamos perder o jogo aí contra o Real Madrid. Estamos de volta justamente no clássico contra a Inter de Milão. Perdemos todos esses jogos aqui. 3x1 derrota para o Napoli. Batemos o Real por 1x0 na Champions. 2x2 com o Torino. 3x0 e 1x0 no Brescia pela Copa da Itália. 1x0 no RB na Champions. 1x0 no Empoli. 1x0 na Atalanta. 1x0 no Lazio. 4x0 no RB Leipzig. E vai que vai. 2x0 na Fiorentina. E agora estamos de volta para esse grande clássico. O time se manteve aí na liderança. Mais a um pontinho da Fiorentina. Já na Champions estamos na liderança. 100%. 12 pontos. E já estamos classificados. Nem que seja em segundo. Mas matematicamente já estamos aí nas oitavas. E a concentração é foco na missão. Primeiro clássico. A gente tem que arrebentar. Mas a verdade é que vamos deixar essa parada aí para o próximo episódio. Já para começar quente pegando fogo. Tamo junto sempre rapaziada. E até a próxima.